Primeiramente, a gente deixa aqui então a nossa indicação para você que precisa de uma ajuda jurídica, um advogado especializado em concurso público, a gente indica aqui, ó, doutor Agnaldo Bassos. Vassos anos de experiência em todas as fases do concurso, desde a anulação de questão até também trazer de volta aí o candidato reprovado injustamente num TAF, num exame psicológico, psicotécnico, seja qual for a fase. Então a gente indica aqui o apoiador do canal, doutor Agnaldo Bassos, ok? E vamos então começar o jornal de hoje com a nossa primeira notícia aqui falando do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, é, o cargo de controle aqui, gente, olha só. Ontem foi publicada a dispensa de licitação, exatamente, já temos a banca, temos um jogo, temos a banca que vai ser a banca aí do Tribunal de Contas de Goiás, quem será a banca? Pois muito bem, será a banca FGV, né? A FGV está pegando muitos concursos aí fiscais de controle, ultimamente a gente tem visto, né? Cada vez mais a FGV se tornando forte nesse segmento. A FCC praticamente não ganha nenhum tipo de licitação em cargos fiscais, às vezes aparece uma Sebrasp, mas a grande, a grande vencedora tem sido a FGV, né? Para a tristeza de muitos concurseiros aqui que estudam para a área fiscal e de controle. Então, olha só, a Direção Concurso obteve a distribuição das vagas a partir de fontes internas. Então nós temos, olha, 22 vagas para a área de controle, 8 vagas para a área de contabilidade, 8 vagas para a área de engenharia, 10 vagas para a área jurídica e 4 para a área de TI. O maior número de vagas são para a área de controle, 22 vagas, né? Eu achei legal também distribuir aí contabilidade, engenharia, área jurídica, né? E TI, olha, uma coisa assim rara, apenas 4 vagas de TI, achei poucas vagas aí para o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, tá? Então, gente, o panorama do concurso, a gente tem então que o último edital foi publicado pela FCC em 2022 e ofereceu 35 vagas, tá? Para analista de controle externo. Foram 25 vagas controle externo, 2 contabilidades, 3 engenharia e 5 tecnologia da informação. Na ocasião, os candidatos foram submetidos a uma prova objetiva contendo 100 questões, né? Conhecimentos gerais. E a aplicação da prova discursiva, né? Cobradas duas questões ligadas ao conteúdo programático. Então a gente tem aí o salário inicial desse cargo, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, é de 11.335, deixa eu ver se eu tiro aqui um pouco para cá, o sol está bem na cara aqui, né? Então, hoje o jornal aqui, o horário que o sol adentra a minha casa aqui, ficou um pouco pior aqui para a gente fazer o jornal, né? Mas, vamos sentar aqui, aqui tem menos, menos não, tem menos luz aqui do sol, então a gente pode continuar. Então a Banca FGV, né? Analista de controle externo, 11.335 reais é o salário, então mais uma dica que a gente tem aqui no canal, né? Começando a semana praticamente com os cargos de controle. Cara, é um ótimo concurso para fazer. Lembrando que tem Cefaz, ISS Goiás, que ainda não saiu, né? Estamos aguardando. Então, vai ser bem disputado aí 50 vagas, né? Com salário inicial relativamente bom. Não é ótimo, né? Conforme outros cargos que a gente tem, mas é um grande concurso aqui no Estado de Goiás. E vamos à nossa próxima notícia. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família Mistreme dos Concursos.